Olha, dá uma olhada aqui, a Giovanna Elbank fez uma publicação que não tá dando muito pra entender se foi pra amenizar o mal-estar entre ela e a Fernanda Paes Leme ou se foi pra azedar de vez a relação. Eu cheguei a ver mais cedo esse post e não entendi nada, porque já tava tendo um arranca-rabo antes aí, hein, Fabiana? Bom, é o seguinte, ó, é uma foto em que a Fernanda Paes Leme aparece em cima de uma prancha, vou explicar aqui, indo em direção ao barco onde ela está hospedada, olha o barco, ela tá hospedada pro casamento do Ronaldo lá em Ibiza. Ronaldo vai casar de novo, o Ronaldo Nazário. Ronaldo, hoje já vai ser o terceiro dia de festa aí. Muito bom. E olha só o que a Giovanna Elbank, que até então são amigas, né, escreveu, quer ver? Fernanda Paes Leme voltando pros aposentos dela, toda gostosa. Olha, o barco dela tá rica, afinal, quem pode, pode, não é mesmo? Bom, quem pode, pode é o nome do podcast que as duas fazem juntas. A relação entre elas teria zedado recentemente, porque surgiram rumores de que a Fernanda estaria insatisfeita com o valor que ela ganha nesse podcast, que elas fazem juntas. Entendeu? Agora elas estão lá na Espanha, em Ibiza, pro casamento do Ronaldo Fenômeno. E pra afastar de vez os rumores de qualquer briga entre elas, as duas postaram vídeos juntas na praia e ainda fizeram piada. Dá uma olhada. Olha, o Bruno perguntou se elas já tinham feito as pazes, ou seja, rumores não. Rumores não. Resta saber o seguinte, eu quero te perguntar. A Giovanna Elbank é a mulher do Bruno Gagliarra. Sim, a Giovanna Elbank é a mulher do Bruno Gagliarra. Tem um post também falando sobre a amizade delas, né? Ô, Lobato, você queria estar lá em Ibiza com a Giovanna Elbank e a Fernanda Fazer e o Bruno Gagliarra? Não, eu não queria não, porque é muita gente, viu? Tem muita gente. Ah, nossa. Todo mundo tá lá, todo mundo pão... Como é que é, o mundinho? O mundinho pão tá novo. Eu acho Ibiza uma versão piorada de Peruíbe. Agora, o que ela quis dizer com aquilo, ó? É, olha lá, ela no barco, tá rica, afinal, quem... Ai, gente. Olha, o pessoal de Peruíbe, ele não quis dizer que Peruíbe é ruim, não. Peruíbe é bom, cara. Não, a Peruíbe é bom demais. Não, quem pode, pode. Quem pode, pode viajar e curtir menos especiais que o nosso. A gente tem... A gente tem a gente. É, ela fica colocando o nome do Ponte Melo. Mas olha, deixa eu te perguntar, isso aí é o seguinte, isso aí foi feito pra viralizar, pra virar fundo. É, porque elas gostam mais, né? É, os famosos, né? Agora vem, quem pagou tudo isso aí? Quem tá pagando a viagem, a viagem, a hospedagem? Às vezes é permuta. É patrocinador? Às vezes é patrocínio, né? Quem tá pagando? Judite, quem tá ela brigando? É o Johnny. Não brigaram não, tá? Eu tô pagando tudo. É, você tá pagando o casamento, é o Ronaldo pagando o casamento. É o seguinte, elas tiveram um estremecimento, agora, pelo visto, voltaram as boas. É. Olha só, e essa história... E você não sabe quem tem um barco também, viu? Quem tem barco? O meu vô. O barco, olha aqui. Tá aqui o barco também. Esse é o barco dele. Vai quebrar. O que é o Brasil? Ele jogou no chão. Ai, meu Deus, que coração peludo. Vamos dar um prestobarba amarelo.